E aí meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Estão chegando aqui, ó, Candeias, mais uma cidade que vamos conhecer juntos, né? Nunca passei por esses caminhos aqui, ó, nunca passei por aqui, ó. Já passei pelo lado de lá, Guapé, ele sim, já passei pelo outro lado ali, Boa Esperança e tal, por esse meio aqui eu não tinha passado ainda. Candeias, pensei que era uma cidade assim um pouco menor, não é não, é assim maiorzinha, né? Cidade interior e tal, mas maiorzinha, está com a composição ferroviária passando aí. O meu lado é tão difícil ver o trem, vamos observar aqui o trem. Vamos ver qual que é. Cheiro esquisito do trem, será que é carrega? Cheiro estranho. Vamos lá, que cheiro estranho, às vezes, né? Do trem é de alguma coisa aqui por perto. Mudando o tipo aí de vagão, né? Isso aqui é para minério, né? Pelo que eu acho. Minério, né? Qualquer material sem a granel, né? Que se carrega aberto. Que cheiro estranho que está aqui, ó. Não sei se é alguma fábrica de alguma coisa. Um clortômio, cheiro não agradável aqui, né? Você vê como que ferrovia, né? É algo que não poderia ter acabado no Brasil, né? Porque, olha só, uma única composição, quanto material transporta. E, óbvio, isso reflete no preço do frete, né? Imagina quantos caminhões precisariam para transportar isso aí. E no Brasil acabaram com as ferrovias todas, todas, todas. Bom, mas vamos falar de coisas interessantes e alegres, né? Como o preço da gasolina, a 6,89 não é barato, mas é uma das mais baratas que eu já vi até aqui. Só ali em perdões que eu até abasteci ali a 6,80, né? Que é um roubo, né? Mas é onde te roubam menos, né? Minha terra está quase um real a mais que isso. Eu viajo aí bastante, pelo menos pela região que eu viajo, eu não vejo gasolina mais cara do que na minha terra lá em São Lourenço. Algo afrontoso, né? Não, não ia falar. Eu não falei que ia falar só de coisa boa? Então, boa. Vamos lá. Estou vendo ali o centro da cidade. Já vi duas igrejas ali. Opa, não pode virar aqui. Já aí, ó. Meteu uma contramão ali, ó. A próxima aqui, ó. À esquerda, a gente entra. Essa aqui, né? Aqui tem? Tem. Essa aqui a gente entra. Depois desse palinho, depois do palinho a gente desce. Está ali, ó. Uma igreja ali. Outra parece ser uma igreja, né? Pelo menos que a torre lá parece ser, né? O baú está fazendo barulho. Tem que dar uma olhada se... Não está acontecendo nada ali, viu? Está... Depois soltando, né? Quebrando, trincando, né? Essas coisas acontecem, né? Eu tenho que olhar antes que ele saia rolando pelo asfalto aí. E na frente eu paro para dar uma olhadinha. Camacho e tapeceria, que eu estou indicando aqui a plaquinha ali, que é para onde nós vamos depois. Estou fazendo volta rumo ao meu destino, mas não tem problema. Vou dar uma olhada no lado de cima ali primeiro, viu? Vou olhar o lado de cima ali primeiro, depois eu já venho para cá e já vou saindo lá para Camacho e Tapecerica. Não confunda com o Tapecerica da Serra, né? Que ele é... São Paulo, né? Lá na Grande São Paulo. Que é só Tapecerica. Aqui, né? Onde nós vamos depois, né? Estamos em Candeias. Aí, né? Uma pracinha aqui. A gente já nota aquela diferença, né? Daquilo que a gente viu para Campo Belo, né? Praça bem cuidada, árvore podada. Tudo limpo, né? Porque está limpo, mas... Mas não está cuidado, né? Igual... Deveria ser, né? Tanto que... Nós subimos aqui, né? Mas... Quase que não compensou, né? Deixa eu ver o que tem desse lado aqui... Em Candeias. Nunca passei nessa cidade. Nunca... Nunca... Nunca tinha. Sabe Deus quando eu voltarei aqui, né? Sabe Deus se voltarei aqui um dia, né? Um movimento normal da vida, né? A gente passa por vários lugares. Em alguns a gente fica raízes. Em outros a gente queria ficar raízes, mas... Ainda não é o momento, né? A compensação, alguns outros a gente não queria nem ter conhecido, né? Alguns outros lugares, mas... São exceções na vida da gente, né? Aí, Candeias, né? Mostrando aqui Candeias pra vocês, mas... Aqui nós vamos passar a cidade toda... Pra lá, né? Ó... Só ir pegando pra lá, ó... Fincar raízes... Às vezes a gente não gosta do lugar que a gente está, né? Às vezes a gente... Fica questionando, né? Por que que eu estou aqui? Esse aqui, às vezes, é um lugar físico, né? Às vezes é um trabalho... Às vezes é um círculo de relacionamento... Seja onde for que a gente estiver... É aquilo, ó... Vamos florir onde Deus nos plantou... Seja onde for que Deus nos plantou... Vamos... Florir... Depois que a gente... Florir... Deram as nossas... Potas de flores, né? Perfumes... Exalando o melhor de nós... Quem sabe uma sementinha eu não vou... E vamos nas... Nascer, né? Em outro lugar... Numa condição mais... Favorável ao nosso... Os anseios íntimos, né? Mas enquanto isso... Vamos florir onde Deus nos plantou... Chega de filosofia e vamos voltar aqui pra cidade, né? Filosofia de Boteco... Candeia está até bem mais deserto a cidade, né? Você vê aqui... Agora já são 10 horas da manhã no domingo, né? Mas tá... Uma coisa assim, né? Que movimento... Bem... Bem preguiçoso... Bem... Uma igreja aqui... Vamos ver se tem data ali... Vamos fazer um contornozinho aqui... Só pra gente ver a igrejinha de frente... Ó... Prefeitura Municipal de Candês... Um prédio pequenininho... Bonita a igreja, ó... Bonita... Bonita... Bonita a igrejinha... Vou até tirar uma fotinha aqui... Já volto com vocês... Já tiramos a fotinha... Já fizemos o registro... Vamos rodar... Vamos rodar... Vamos rodar... Vamos rodar... Ó... Sujeira... Isso aqui é uma... Deve ser a matriz, né? Deve ser... Até pela quantidade de carro aqui... O pessoal deve estar assistindo a missa aqui... Das 10 horas da manhã, né? Estilo diferente aí da igreja... Bacana... Deixa eu ver aqui... Pra onde que eu vou... Pra Camacho... Vamos ver se a saída da cidade é por aqui, ó... Tá esquentando... Tá esquentando... Tá esquentando... Tá com... Tá com jeito de ser por aqui, né? Uma olhada aqui... Qualquer coisa eu pergunto ali... Candeias... Mais informações... Assim... Da população... Economia... História... Tá aí tudo na descrição do vídeo aí... Que eu vou colocar aí... Tá? Tudo aí... Acho que é ali, ó... A saída, ó... Pega e vai embora... Candeias... Mais uma pequena... Capelinha de bairro aqui, né? Bem modesta... Bem simplesinha... Que, claro... Tem todo o seu valor também... Tomeira... 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 Que, claro... Um abraço... Tem raio... Tomeira... Temena, né? Temena! Tomeira... 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 Temena... Candeias pessoal, estamos aqui chegando no final da cidade, por consequência no final do vídeo né. Já estamos saindo aqui da cidade, espero que eu esteja saindo no rumo certo, não tinha nenhuma placa, nem nada. Mas deve ser aqui mesmo. Deve ser para cá mesmo. Aí ó, estrada de terra, eita, ferra véio. Não sei se estou afim de estrada de terra, vamos ver. De qualquer forma, vou parar aqui para resolver o que eu faço. Pensei que era asfalto né, de vez em quando aparecem essas surpresinhas para a gente aí né. Cidade de Candeias ficando para trás. Um grande abraço pessoal, fiquem com Deus, até a próxima.